Bom galerinha, aconteceu uma coisa muito ruim que vocês vão ver ao longo do episódio galerinha Então meu, por favor, deixe o like aí embaixo porque vai ser muito importante mesmo E galerinha, esse Sharingan Azul é uma coisa que deu uma maldição muito horrível Vocês vão ver ao longo do episódio, então se vocês querem me ajudar galerinha Por favor, deixe o like porque eu tô com medo de Sharingan Azul Vocês sabem que o Genjutsu do Sharingan Azul é o mais forte do mundo Então quando eu contar até 3, vocês vão cair no Genjutsu do Sharingan Azul Vamos lá galerinha, 3, 2, 1 e... Sharingan Azul, Genjutsu! Eu tenho certeza que você caiu no Genjutsu do like E nada vai poder tirar o like do vídeo galerinha Então deixe o like que agora vocês vão ver o que aconteceu comigo Ai, eu preciso de um contexto pro meu avô logo, preciso de um contexto pro meu avô logo Ai meu Deus do céu, ele não vai acreditar Quando eu falar que eu descobri a origem desse Sharingan Azul, ele não vai acreditar, ele não vai acreditar Tá, ele deve estar na casa dele, né? Porque já que a gente tá sem casa, né? Porque senão ele estaria na nossa, né? Ah, deixa eu entrar aqui Ah, eu vou fazer que nem ele, viu? Eu vou entrar pela janela aqui mesmo Deixa eu filmar a janela do banheiro Será que tem janela do banheiro aqui, ó? Ah, beleza Beleza, beleza Ah, que barulho é esse? Beleza, deixa eu entrar aqui Ah, tem que quebrar a toalha também Ah, Saroto! Vovô, por que você tá tomando banho com uma máscara de vaca? Ah, não, não tem nada aqui Por que você tá tomando banho com uma máscara de vaca? É, era minha toca Ah, você usa uma toquinha de vaca? Não, não Eu vou contar pra todo mundo Não, volta aqui Saroto Ei, todo mundo da vila O Sasuke, o Tihra O Sasuke é muito legal Ele usa uma toquinha Ele é sério e legal, vai Daqui, volta aqui Saroto Por que você usa uma toquinha de vaca? Ah, não Saroto Por que você usa uma toquinha de vaca? Eu tô tomando banho Para, Saroto É, só pra não estragar o cabelo ali Ah, pra não estragar a chapinha, né? Ah, por que você tem duas privadas? É por causa que eu não gostava de usar o mesmo da Sakura Ah, e por que você tem 82 pias? Uma era pra mim, outra é pro Izuni, outra era pra Sakura, outra era pra Sarada Ah, e agora você usa todas as pias normais? É Ai, beleza, eu vou foge com fogo aqui rapidinho Não, esse é o meu Não Ah, droga Ah, vovô, isso tá sem caixa de água Eu acho que tá entupido Ainda bem que eu tinha mais um Ah Ah Não Ah Saroto Saroto Ah, vovô, você não faz que eu coro na mesma privada que os outros? Nógico que não, né? Por que você tem... Falta a Sakura, pelo menos que eu me acostumei Você tem nojinho? Tá, vamos, vamos O que você quer, Saroto? Vai, fala Ai, tá bom, vovô Bom, eu vim aqui pra falar com você Que eu consegui... Por que você tá com a roupa do Madara? Conta, vai logo, vai Ai, meu Deus Tá, eu descobri a origem desse Sharingan Azul, vovô Ah Qual que é a origem? Bom, a origem dele é de um tio antigo muito forte Muito forte Eu não sei certinho o nome dele Porque eu não sei se é dele Mas eu descobri, vovô Se a gente utilizar os poderes desse Sharingan Azul Uma coisa muito ruim vai acontecer Ah, você leu também? Então, parece que o Saroto está evoluindo É, vovô Se você ativar esses poderes do Sharingan Azul Meio que um monte de Uchiha vai voltar à vida Não sei Meio que um Edutensei de Uchiha Não sei Não sei se o cara que tinha esse olho fez isso Não sei se é a habilidade desse olho De voltar no tempo Eu não entendi direito Bom, eu li num livro aqui Que era o último livro do Uchiha E... É o mais secreto de todos Que só alguém que tem nível superior Ou parecido do Hokage E pode ler, entendeu? Certo Nem os próprios... É... Senhores feudais podem ler esse livro Nem se eles pagarem com o dinheiro deles? Nem se eles pagarem Mentira! Então, olha só O negócio é o seguinte Deixa eu ver aqui Aqui diz Que a maldição que é soltada É a maldição do tempo Quer dizer que Quando a gente usar esse Se a gente tiver A maluquice de usar esse poder O tempo pode ser alterado E o futuro pode ser mudado Em muitas coisas Como um batimento de uma asa De uma borboleta Toda ação tem sua reação Ai, meu Deus do céu Então a gente Em hipótese alguma Pode utilizar esse olho, vovô? Eu acho que não E nem as habilidades dele Nenhuma das habilidades dele Pode ser muito perigosa E você sabe algum lugar Pra gente guardar esses olhos já? Ai, eu não descobri Nenhum lugar bom Mas por enquanto Eu acho que é melhor Que deixe escondido Junto com os pergaminhos sagrados Vovô, eu tenho uma ideia melhor Hã? Bom Quando você tem dois Sharingan Tem o poder 100% Não tem? Hã? Se a gente esconder você De um lugar E eu em um outro lugar Cada um Nunca alguém vai ter O poder 100% Isso é verdade Se alguém pegar um dos olhos A gente consegue Derrotar ele Verdade Você tem razão Se alguém juntar os olhos Pode ser o fim de tudo Ai, isso é verdade Ai, meu Deus do céu Isso tá ficando muito complicado O bom é que o Kawaki Nenhum deles descobriu ainda Eu espero, né? Mas vovô Hã? Por que você guarda Algum Sharingan aqui? Ah, eu tenho que guardar, né? Relaxa Mas isso aqui não tem perigo Por quê? Eu coloquei uma maldição Pra quem pegar ele Vai cair num guinjuto Que vai ficar espirrando o dia inteiro Mentira? Aham? Eu peguei aquele aquele dia É, por causa que eu não tinha Pensado nisso ainda Mas agora eu coloquei, entendeu? Ah, o lixo nem vai funcionar Ai, eu não acredito Você não vai conseguir nem se mover Dos pés de agora Ai, meu Deus do céu Saruto, bota seu aqui de volta Meu Deus Ainda bem que você tem um poder grande Senão você estaria já no chão Já doente Nossa, eu achei que eu ia morrer agora Meu Deus, que dor de cabeça Você acha que seu vovô Sasuke Não tem algumas opções De armadilha? Nossa, vovô Eu não sabia que você era tão habilidoso assim Ah, com o tempo Você pode treinar muito E ser habilidoso também, tá? Tá, vovô Eu juro que eu não tô Indo em um lugar arriscado agora Tá bom? Uhum Que onde você tá indo? Ah Eu juro que eu não tô indo Fazer nada de errado Tá bom? Eu só te deixo Se você prometeu uma coisa Em algum lugar O quê? Não Vai contar Máscara de vaquinha Pra ninguém Ah Tá bom Claro que eu não vou contar Tá Pode ir lá, vai E vovô O meu pai não desconfiou de nada não, né? Hum Bom Ele ficou um pouquinho desconfiado Então tenta se disfarçar com ele Ah Só porque eu aluguei todos os livros da biblioteca dos UTIRAS? É Disfarça mais Ai, tá bom Meu Deus A pessoa nem pode ler todos os livros de uma vez Disfarça mais, Saru Disfarça mais Tá, deixa eu ir Então esse olho Quer dizer que se a gente usar os poderes dele Vários UTIRAS Vão Renascer Ai, meu Deus Não sei se isso seria bom Ou se isso seria ruim, né? Porque vários UTIRAS no mundo Ai, não sei Porque eu não conheci os UTIRAS antigamente O único UTIRAS UTIRAS que eu conheço É minha mãe E o meu avô, né? A minha mãe Digamos que ela foi meio corrompida Por aquela maldição do Kawaki E o meu avô, ele É um bom UTIRAS Na verdade, ele é o UTIRAS mais poderoso que eu conheço Ah, não sei, né? Eu não vou fazer nada por enquanto Eu prometi pro meu avô que eu não ia utilizar esse olho Mas tá Eu preciso ir lá agora Meio que ver se eu consigo achar Aonde que o... Aonde que o Itachi tá Eu preciso ir lá salvar ele Eu preciso muito salvar ele Tá Eu sei onde é mais ou menos quando eles do Kawaki Tá, deixa eu ir pra lá então Que eu preciso salvar o Itachi Ai, meu Deus Esse lugar Sempre que eu vim aqui Me dá calha frio Esse lugar é muito feio Meu Deus do céu Ah Por que que tem uns etos aqui? Ai, meu Deus do céu Esse lugar Meu Deus Eu não posso deixar ninguém deles me ver Ai, meu Deus do céu Esse lugar sempre me dá calha frio Sempre mesmo Mas tá Eu tô sentindo a presença do Itachi Em algum lugar por aqui Não é possível Onde que ele deve estar? Onde que ele deve estar? Onde que ele deve estar? Eu tenho que salvar o Itachi Consegui custar Eu preciso salvar ele Eu prometi pra ele Que eu ia salvar ele Ai, meu Deus do céu Esse lugar me dá muito arrepio Credo Como que alguém consegue viver Num lugar desse? Ai, meu Deus do céu Onde que ele pode estar? Ai, meu Deus Que lugar mais estranho Eu imagino ele Uma criança Vivendo nesse lugar Meu Deus Ele lembra cheio de pesadelo Ele deve estar Meu Deus do céu Tadinho dele Eu não consegui proteger ele Tá, eu tô sentindo por aqui A energia dele O chacara dele Deve estar por aqui Não é possível Ai, meu Deus Que lugar mais assustador Será que ele tá lá embaixo? Será? Que que é isso? Essas plantaçãozinhas Que lhe dizem essas coisas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que coisa mais assustadora Ai, meu Deus Parece igual ontem Quando eu fui no cemitério Me dá a mesma legislação Que horrível Ai, meu Deus do céu Eu preciso achar ele Preciso encontrar ele Eu consigo gostar Calma, meu Deus do céu Não tá preso também Eu tô sentindo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ali Ai, meu Deus do céu Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Estou construindo Fala que ele não me viu Eu tenho que construi O que é? Que esse cheiro Cheiro de fracassado Apareça! Kawaki! Cadê você? Aqui Pequeno inferme O que é tão engraçado? Posso saber? Parece que o filho pródigo Da burrice voltou, né? Não fala assim do meu pai Seu maldito! Cadê o meu irmão? Eu vim salvar ele Você está vendo aqui embaixo? O que que tem? Sabe Sabia que Esse elemento Que está aqui embaixo Me dá muita força E você não consegue Me... Consegue me diferir Por muito Muito aqui Não, 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 não Não adianta Você tentar me bater Consegui Aqui, nesse lugar Aqui perto Eu sou muito forte Ai, seu maldito Cadê o meu irmão? Eu só quero ele E eu vou embora O seu irmãozinho Você quer o seu irmãozinho? Sabe o que está acontecendo com ele? O que? Bom Já que ele nasceu Eu coloquei no Genjutsu Para mostrar como seria a vida Com seus pais Só que Diferente do Boruto É a imagem do Boruto Sim Da Sarada De você Do Sasuke Só que lá no sonho Que está tendo No Genjutsu Que ele está tendo Ele está sendo chicoteado Batido Sofrendo Sendo torturado Pelos pais Vocês Vocês são tratado Como maligno Para ele Ele vai Quando ele Saber o que é isso Ele vai odiar vocês Para sempre Seu maldito Como você pode Fazer isso Com meu irmãozinho? Fazendo Ele odiar vocês Para sempre Como você pode Fazer isso Com ele Eu nunca vou te perdoar Seu maldito Eu nunca vou te perdoar Você Veio aqui Só para descobrir O que está acontecendo É? Eu nunca vou te perdoar Seu cretino Eu nunca vou te perdoar Mesmo Eu vou acabar Com você Kawaki Eu vou acabar Com você Agora Aqui Agora A resistência Parece que você Está conseguindo Fazer bem Né? Você não faz Nem ideia Do poder Que eu tenho E do meu Truque na manga Que eu tenho O que você vai usar? Seu maldito Me dá o Itachi Eu vou te dar Três segundos Para você me dar Ele aqui Agora E eu não Acabo com a sua vida Você é piedoso Igual o meu pai Foi com você Deixou um lixo Como você vive O que você pretende fazer? O que você pretende fazer? Fracassado Seu maldito Eu não tenho Outra escolha Junte o bola de fogo! Jato! Prisão! Que isso? Que isso? Que lugar é esse? Agora Eu me certifiquei Que você não consegue Se transportar Ou usar Seu substituição Aqui dentro Não adianta! Ah, você Ah, você Quer uma coisinha Legal? Ai, eu saio Mas o meu Tia Caraval Da pra esse lugar Como isso? Como isso? Não adianta Não adianta Ai, dói muito Deixa eu sair Desse lugar Que que você fez? Que que você fez? Que que você fez? É uma prisão Bom, agora Vamos fazer o seguinte Você não merece Ver a luz do dia Sabe o que eu vou fazer? O que? Calma Eu estou fazendo Estou me concentrando Seu maldito Seu maldito Abre aqui Eu quero te mostrar Uma coisa Abre só um buraquinho O que você quer? Cadê você? O que você acha? O que você acha Que pode fazer? O que? Kawaki Eu não queria Ter que usar isso Contra você Mas eu vou ter Que utilizar O que? O que? Eu quero saber O que que é? Bom Isso vai trazer Uma maldição Dos chihas Muito grande Em mim Mas eu tenho certeza Que isso vai ser útil Para me tirar Desse lugar Você está blefando Eu estou blefando Eu estou blefando Não me ouse Usar esse xaringá Ju Não me ouse Utilizar o poder Esse xaringá Ju O que é isso? O que é isso? Eu quero saber O que é isso agora? Isso vai me dar Uma maldição Muito horrível Do clã utiha Mas eu tenho certeza Do que você vai fazer Eu dar uma surra em você Então vamos lá Eu vou usar esse olho Um Dois E